Estive aqui pensando Mas um dia ainda me mudo Pro país oriental Eu vou amaralhinho Só como com dois pauzinhos Tenho só e o puxadinho Mas são valente pra cachorro Aí o Kung Fu E o mestre Fumanchu Arroz colorido Camarões empanadas E salve o broto do bambu Pendeia o Kung Fu Com esse um fraco Pode arroz ou urubu E depois de se invogar Estou cansado do cinema Vou morar em Ipanema Pois tive uns contatos Do estado imediato Com uma nega de bambu Fiquei invocado E ligar comigo Careca e da garota E me mandei daquelas bandas Das bandas do Oriente Aceita meu parente Larguei o Kung Fu E eu vesti o meu sarong Um mês com King Kong Na África Ficava do mar, pelo ar Eu e meu amigo Júlio Eu disse Júlio tá no pé Eu dando a volta ao mundo 78 dias 79 dias No 80 eu quero tá Quero tá no Rio Voei Voei pro Havaí Conheci uma baiana Que se chamava Ana E de Guacata era uma onda Parecia gênifona Tinha algo da Joconda Sorria enigmática Sabia matemática Nós esfora nada Absurdo Por terra, por mar, pelo ar Eu e meu amigo Júlio Eu disse Júlio tá no pé Dando a volta ao mundo 78 dias 69 dias No 80 eu quero tá Quero tá no Rio Cheguei Não No 80 já Próximas Sistela